Desculpa galera Desculpa gente Veio muita emoção na cara Porque eu estou puxando cara Desde o começo Na minha cabeça Eu não ia fazer essa porra Olha aí Nem sei com quanto eu fiz Mas eu parei o relógio Com 59 59.25 segundos 59 minutos 25 segundos Eu não sei quanto foi Mas Eu estava na berlinda Puxando Eu parei Eu parei Para pensar sabe Se eu estou rodando Às 6h e pouco Por que eu não Fazer um subir Porra O final de semana Fechou lindamente Lindamente E fica para vocês O resultado Tá bom É isso aí Acreditem em vocês E trabalhem duro É isso Obrigado Tá gente Agora Quero com meu filho Dar um abraço nele E me divertir Eu sou o Zaka Tenho 43 anos E era um obeso E sedentário Um dia Eu resolvi virar o jogo Mudei de cidade E fui trabalhar Com meu melhor amigo Bom Meu melhor amigo Ultramaratonista E para acompanhá-lo Eu precisava correr Aí amigão Minha vida virou De pernas para o ar Emagreci quase 40 quilos E corri distâncias Que eu nunca tinha imaginado Depois dos 21 quilômetros O sonho não acabou E você acompanha agora No programa Fôlego Zaka Namara Uma aos 42 quilômetros O Aska É um restaurante Tradicional Daqui da Liberdade E a gente veio Para comer um negócio Especial Em homenagem a quem? Naruto 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 O que é tradicional? O shoyu ramen O shoyu ramen O shoyu ramen A felicidade dele Vamos tentar comer Comidinha do Naruto? Agora Ali que eu quero ver Se ali o negócio É mais complicado E o? Ela fala que não gosta De ver nada boiando Em água Salve Guerreiros Salve Guerreiros Zaka e Luciana Agora Zaka Sub 1 Gente Eu estou dando Parabéns pessoalmente Aqui para ele Na gravação Obrigado Obrigado Você sabe que Ela perguntou E aí Deu certo? Deu E o peso? É uma pergunta Que não ia acabar Importante Então Chegou Só no lugar Para guardar Chegou? É O que chegou aí? A cerveja do fone Acabou a dieta Luciana Já era Acabou Eu ia falar Meu peso Acho que eu Não vou falar Salve Guerreiros Zaka na área Começou a semana De treinos Hoje Terça-feira E a gente Já vai sair daqui De cima Hoje Vai ter que ser Mais rápido 7 e pouco Da manhã Aqui para trabalhar Treinar E trabalhar Então A gente vai fazer Um treininho 50 minutos Segundo Recomendações Do mestre Sava É Um ritmo Confortável Mas enfim A gente não deixa Tão confortável Assim Né Before you know it Pair and a pair and No O 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 que? Música Bela imagem contra o sol reluzindo a sua boca telha A boca telha? O que é isso? Aqui não tem boca telha não Aqui tem as brasilites Falando em telha, sabe o que vai acontecer comigo hoje? A Lorena vai pintar meu cabelo de azul Sério? E beleza? Você vai deixar? Ela disse que demora uns 2, 3 dias e sai Com papel crepom Você acredita no argumento? Ela quer uma menina de... Quantos anos a Lorena está agora? 10 Ô bonitão, vamos lá Vai estrear sua brincadeira nova hoje? Eu vou cara Tá animado? Eu tô Mas dá dó, ele é tão bonito né cara Não, mas ele não vai deixando de ser bonito Você até meteu uma meinha vermelha pra dar uma combinada Cara, o pessoal lá da Bike Funk falou assim Mano, leva que combina Combina mesmo Combina, tá parecendo um dançarino português Tu vira... Tu vira assim? Se eu te disser que a sua animação vai terminar em questão de minutos Eu tô ligado Porque hoje é dia de 130% Eu tô ligado Eu tô ligado, cara É... A animação, ela já... Quando eu acordei, ela já começou a terminar Faz que nem a Sabrina Sato Animação! Animação! Ô velho, tá um frio do cacete Está 8 graus aqui em Jundiaí hoje Não vai embora esse frio, né? Não vai embora Não vai embora, não Ele vai embora amanhã Olha, veja o meu pai e a minha mãe ali Olha lá Eu... Tô com uma preguiça do cacete, velho Eu também De fazer esse treino com o Zaka hoje Mas ele merece Merece, porque ele fez o segundo sub 1 da vida dele em uma semana apenas É... E aí você sabe o que vai acontecer? Nossa próxima meta agora é bater os 55 minutos Ué, cara, vamos caminhando, né? Vamos caminhando Eu acho que quando o lance do peso De... Dos treinos de tiro, dos longos, cara Tudo isso tá resultando num... Numa melhora de performance Numa melhora de performance que... Esse sub 1, na verdade, até me surpreendeu, assim, né? Porque me pegou de surpresa Cara, eu baixei 6 minutos e cacetadinha Sim, tô ligado Foi o efeito picotia O picotia tá indo embora Vamos nessa? Vamos nessa Vamos 3... 2... Vai Tchau 4... Foi 4... Falta mais 8... É, pouquinho... 38 segundos... Tá bem, o batimento tá controlado É, graça Eu acho que é um pouquinho do rebote de um... É, acumulada Você meteu dois treinos rápidos na semana No dia que era regenera Você meteu subiu um No outro dia que era longo Você meteu subiu um E agora você vem pro treino picote Você quer o que, velho? Vai morrer Hoje você vai morrer, mano 10 segundos... 10 segundos... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Fogo na canjica Vai, carai 5... 1... 2... 4... 3... 4... 6... 6.. 0... contaep Agora, hein? Fecha o olho e dá no meio. Última volta, caralho. Vamos. Vai. Boa. 170 metros. Ó, só chegada ali, ó, em Manaus, é esse o pórtico, é esse o pórtico ali. Ó, vai passar bonitão, vamos, Zaca? Vai, 60 metros. Vai, 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 caralho. Aê, 4,53. Boa, caralho. Aê, puta volta. Agora não pode falar com ele, né? Vocês sabem. Tem que dar um momento de relaxamento. Tipo, lá em Manaus, quando ele passar na linha de chegada. Primeira maratona da vida do cara. Se você colar pra falar, Zaca, parabéns, você sabe que ele vai ter essa reação. Dá licença, esse é o meu momento. Esse é o meu momento. Só assim, ó. Aê, Dom. Ok. Puta volta essa última, hein? Nossa. 4,53, velho. 4,53, depois de ter feito 11 laps de 500. Muito bom. E a média ficou ali, 5,13, 5,14. Muito bom, muito bom. Mano, é... É louco, né? Essa dinâmica do corpo, né, cara? Como planilha. De você, os treinos de tiro, intercalar certinho, porque... Hoje eu senti demais, cara. Ontem era meu treino soltinho. É, mas aí que tá. Você, ontem, você desrespeitou a sua planilha, né? Que era só uma rodagenzinha, você foi lá e meteu outro e subiu, né? Não. E aí, o que acontece? Seu corpo vem hoje e vem cansado. Sim. As primeiras 4, 5 voltas, você foi super bem. Depois começou a cair na subida, né? Pra caramba. Você é que na descida vai, né? É, mas faz parte. Agora você já aprendeu, né? Vai acabar o treino aqui, ó. Eu também. Então, você já sabe, amanhã, que é seu off, é off, velho. Nada. Não descansa, não sei o que, perna pro alto, não sobe escada, não faz nada. Porque aqui na sexta você tem outra cacetada, de 5 de 1.600. E no domingo você tem 1 hora e 40, que nós vamos fazer lá na backfond. Beleza. E depois tem a cerveja do fôlego, pra você dar uma hidratada. Ah, aí sim, hein? Beleza. Aí? Ó, muito bom. Valeu, cara. Parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu. É o treino. É nóis aqui, ó. Uniformizada, rapaz. Tá brincadeira, cara. Você sabe que a gente reza a lenda aqui. Vai ter uma galera querendo essa camisa, você tá ligado, né? É, né? Ah, vai? É, cara, legal. E aí, você vai fazer mais? Acho que sim, né? Falar pro Gustavo, fazer mais umas 20 ali, né? Pra sortear pra galera. É, bacana. Vê se vocês querem, fala aí. Deixa aqui embaixo. Será que dá tempo? Não, pra domingo acho que não, né? Acho que não. Mas a gente faz outro evento depois. Porra, legal pra caramba. Show. Corre pouco, né? Última volta. Ele vai chegar aqui em um minuto, cara. Essa voltinha dele é muito rápida. Ó. E hoje eu quero bater um papo com o professor Savazzone. Que ele vai... Falar o que tá acontecendo, né, cara? Ele manda as planilhas, tudo. Mas é... Eu falei pra ele, vamos conversar. Porque bacana ter um feedback. É... E ele... Acho que já consegue visualizar, assim, né? O... O caminho, né, cara? Pelo menos aí pra um... Pra um mês. Como é que a gente vai... Vai caminhar daqui pra frente. E aí? Ah, professor. E aí, cara? Sobreviveu? Hoje deu uma... Eu dei uma morrida no meio do treino. Faz o quê? 15 dias, 20 dias que você tá firme? É. É. É pra dar aquela... É, o firme é aquele da, né? Tipo, indo um pouquinho além, né? É, então. É o 110, 120... Esse é o problema também. É igual quando a gente vai fazer tiras. Ele sempre quer fazer 110, 120. Às vezes não é... Não é saudável, não. Mas é normal. Mas tem. E isso é muito individual, né? A Luciana pode explicar muito melhor. É cada corpo reage de uma forma. Tem gente que não sente. É mais raro. Tem gente que sente com 10 dias. Tem gente que sente com 20. Mas é engraçado. Ontem eu fiz a segunda sub-1 pra mim. Porque eu precisava... Sim. Falar, não, peraí, cara. E aí? É? Não é mesmo? Será que foi um dia de sorte? Um dia divino? Um dia... Um dia que deu tudo certo, né? Um dia que eu fui agraciado. Aí eu falei, não, vamos lá. E deu certo, né? E aí eu falei, não, é treino. É treino, é dedicação. E aí hoje eu acho que também senti um pouco do cansaço muscular, sabe? Claro. Primeira, segunda, volta, beleza. A terceira, na quarta, eu já tava... E tem um detalhe que às vezes parece bobo, mas que foi aquilo que você me mandou a mensagem, né? Posso inverter os treinos? Então, por exemplo, se você tivesse feito esse treino ontem, ao invés do contínuo, você teria a segunda do descanso. Então, hoje, na verdade, você treinou o cansado. Há benefícios pra isso. A gente faz estruturas também pra isso, pra treinar cansado. Isso aí é uma estratégia. O corpo ganha muito nisso, nesses treinos cansados. É claro que, provavelmente, além da alimentação, você sentiu por isso também. Por exemplo, semana que vem, na hora que você treinar na terça com o descanso na segunda, você vai conseguir comparar o teu corpo. com mais uma semana de alimentação e ver essas tuas sensações. Isso que é legal. Terminou o seu treino? Terminei. O que a gente faz? O que vai ser? Como é que você tá vendo os treinos? O que a gente vai fazer? Dá uma perspectiva pra mim. Primeiro, vamos fazer de trás pra frente. Qualquer ideia nesse começo. Era você ganhar confiança e voltar ao ritmo. Então, por isso que eu tava deixando você na sensação de esforço. A gente não tava rígido nos ritmos. Porque a ideia era essa. Primeiro, pra você ganhar essa confiança que você ganhou agora. Porque cabeça é determinante. Principalmente pra provas de longa, pra muito longa distância. A cabeça, o acreditar, a confiança, é tão importante quanto o descanso, quanto a alimentação, quanto o treino. Então, por exemplo, você vinha daquele tempo todo parado e você tava inseguro. Queira ou não queira, a gente via assim. Você tava... Pô, será que eu vou voltar? Eu corria tanto, não vou. Então, era importante fazer essa transição junto com esse impacto da alimentação também. Porque era um punch. Não dá pra você mexer na alimentação, reduzir a alimentação e vir na porrada junto. Porque daí vai... Eles vão ser antagônicos. Vai dar a porrada. Então, a ideia era essa. Pra você ir ganhando esse volume. Tá correndo uma hora contínua, uma hora e dez, uma hora e vinte. Já melhorando nos tiros. Então, agora, a partir da semana que vem, a gente já tem um teste de três mil. Porque aí a gente já vai ter o teu ritmo. O teste de três mil é um parâmetro. Não tem bom, não tem ruim. É legal porque ele vai dar como o ZAC está naquele momento. Então, aí eu consigo separar. Então, você vai ter os treinos de limiar em cima deles. Você vai ter os treinos de rodagem, os treinos leves. Definindo. Vamos trabalhar muito o limiar. Que a ideia é pra gente baixar aquilo que eu falei pra você que a gente conversou. Baixar o teu cinco, baixar o teu dez. Que, consequentemente, eles vão baixar a tua meia também. E a gente, fazendo essa sequência cinco, dez e depois partindo pra meia, a gente vai impactar diretamente na maratona. Tudo bom? Nossa, tá chique, hein? Certou. Caramba, Luciana. E aí? Vamos lá? Tá animado? Eu tô, cara. Tá animado. Tem que tá animado, né? Mas eu tenho aqui um novo problema pra você. Não é problema, não vai falar problema. É uma nova... Desafio. Novo desafio. E aí? A gente vai ter que bater um copinho. Vamos lá. Vamos? Claro. Lu. Diga. Vamos lá. Qual o seu desafio agora? Ela já tá sabendo que tem... Ela já tá com a anteninha ligada. Seguinte, Lu. Eu estou treinando mais forte. Certo? Certo. E estou morrendo, começando a morrer nos treinos. Eu senti isso faz uns 10 dias pra cá. Eu percebi que assim, tava indo naquele pace, né? Que eu tava conseguindo terminar os treinos, fazendo os treinos em jejum. Porém, agora treinando mais forte, a energia está acabando no meio do treino. É que você tá mais rápido, né? Na verdade, culminou com todo esse seu aumento aí de velocidade. Você fez o seu recorde. E isso, Zaca, eu acho que é importante a gente falar até, porque não necessariamente a gente precisa colocar até o que eu falo nos vídeos. Não necessariamente a gente vai fazer todos os seus treinos em jejum. Porque agora você já... Digamos que você tá em outro ritmo de treino e a gente tem que ir em cima da tua necessidade. Entendi. Porque a alimentação, ela tem sempre que maximizar o seu treino, de otimizar e te fazer. O treino tem que sair. Nem que a gente diminua alguma coisa longe do teu treino, a gente faz esse balanço, entendeu? Mas próximo do seu treino, antes e depois, a gente tem que aumentar esse aporte energético pra você fazer o que precisa. Porque um objetivo seu, com certeza, é melhorar a pessoa. Sim, sem dúvida. E vai ser realmente muito necessário, né? Então, exatamente. E aí que a gente muda tudo. Vamos ao peso, a hora importante? Vamos, né? Hoje a consulta tá bem... Não dá pra fugir não, né? A porta tá fechada? Tá fechada. Ai, meu Deus. Gente, olha que maravilha é isso, Zaca. Olha, eu vou sentir um tom bom na voz, hein? Que maravilha! É bom quanto que tá? 103.8, tá fácil. Poxa, muito bom. Pode girar. Caramba, peraí, gente. Eu preciso ver esse peso de frente, vai. Beleza, então... Caramba, cara, que legal, né? Bom, né? Bom, bom. Excelente, Zaca. Tá caminhando junto. Tava com 111, dia 27 do 7. Sério? Cara, um mês? Um mês. Cara, um mês e quanto que eu tô agora, Lucia? 103.8. Zaca. Quanto que dá isso? Realmente dá. Uns 8 quilos, é isso? 7,5, você emagreceu no mês. Cara, eu não acredito. Você nem sabia disso. Gente... Por isso que eu tô falando. Tá muito bom. Nossa, eu não tinha noção. Cara, como o tempo é louco, né? Louco. Acabou essa semana, né, que o Gustavo te deu a palatinose BCAA e você falou que se sentiu muito bem. Você tá acostumado a correr sem comer. Então, o que a gente tava conversando, comer, como você acorda rápido e logo já vai treinar, às vezes não vai dar tempo de você se sentir bem comendo alguma coisa e logo já correr e fazer seu tiro que mexe com tudo. Sim. Então, a gente vai colocar a palatinose BCAA no pré-treino, antes de você começar o seu treino. de tiro e longo. Certo. Tá? Então, a gente vai complementar com o polivitamínico. Certo. Né? E aí, eu acho que bacana. O Prencer tá com uma composição bacana. Então, a gente vai entrar com o polivitamínico, vai entrar com a palatinose BCAA antes dos longos e do tiro. o treino que é regenerativo, o treino de corrida que você vai fazer, que é um ritmo leve, moderado, a gente vai manter o jejum. Beleza, Lu. Legal. E aí, o mês que vem, gente, ele vai estar abaixo dos três dígitos que eu não tenho dúvida. Eu sabia que ela ia lançar, eu tinha certeza, cara. Não tenho dúvida, mas cada vez mais rápido, daqui a pouco nem eu vou te alcançar. Ah, tá bom. Eu tapa na picôte. Vai, Zaca. Vai, vai. Bom, o Luciano acabou de passar a receita pra mim. Palatinose, BCAA, polivitamínico, ômega 3 e, ó, tô me sentindo, cara. Que pichogue, velho. Hoje, a gente tá aqui na Bike Fan Campinas por vários motivos. O primeiro, realizar o treino do Zaca, ele tem 1h40 de rodagem. A gente decidiu fazer aqui em volta da Lagoa do Taquara como um excelente lugar pra treinar. Mais uma coisa. O pessoal da ONTA trouxe os tênis pra gente testar. Então, todo mundo vai correr com os novos tênis. E o Zaca vai testar o novo Cloud Flyer, que é um tênis que eu imagino que vai ser o tênis que ele vai correr a maratona. Ele vai acabar correndo com o Cloud Flyer, que é um intermediário entre o Stratos e o Flow. Ele vai acabar correndo com esse, eu acho. Então, a galera veio testar os tênis também. Nós vamos tomar um café da manhã depois do treino. E, finalmente, vamos experimentar a cerveja do Programa Fôlego, que está aqui. E você verá ela em muito breve. Yes! Yes! Eu não vejo a hora, cara. Vamos lá, então. Serviu, Nicolão? Cara, serviu, velho. E tá já confortável no pé. Agora, ó. É o seguinte. 1h40, vai ser o teste do... O teste do futuro tênis da maratona, cara. Tô na expectativa com esse tênis aqui. Eu acho que vai ser ele também. Eu tô... Hoje vai ser... No final do meu treino eu vou falar se é ou não é. Você já vai liberar essa informação? Não. Não, vou cozinhar bastante. Claro que eu vou, cara. Vou, 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 cara. Eu acho que já... Já vou sentir o tênis já nesse treininho aí, que é um... Dá uma andadinha aí, dá uma andadinha. Ah, cara, ó. É louco, né? Porque tênis é um negócio doido. Você já põe no pé, você já... Você já sente, cara, que tem uma pegada diferente. E já começa a rolar um... Uma relação, entendeu? Já tem uma... Já começa a rolar um sentimento. Já tem amor aí. Já tem um, já tá rolando um amor. Pessoal, é o seguinte. Obrigado aí pela... Pela presença de vocês e... Hoje o Zaquinha vai treinar uma hora e quarenta. Estão todos convidados. Se quiser me acompanhar... Pode me acompanhar. E quem quiser fazer seu treino, faz seu treino. O importante é que no final a gente vai fazer uma... Bela confraternização, beleza? Obrigado, gente. Valeu isso aí. Vamos lá? Fique! Vamos lá! Um, dois, um... Um... Um, dois, dois, um, dois... Porque também seja sempre mais feito akan isso. Um, dois, dois, três, dois, três... Lord, I got high Now I got a bone to pick with you And I'm sure you're not true Oh, one day when you're looking back You were young and man, you were sad When you're young, you get sad When you're young, you get sad When you get high Ae! Caramba, velho! Que sofrido que foi esse longo confortável aqui Não foi muito confortável, não foi nada confortável Tô com o meu amigo Franklin aqui, ó Olha, Zaca, me deu bem Zaca hoje O cara é o Miyagi aqui, porque teve paciência pra correr comigo, velho Tive que me forçar pra conseguir correr com o Zaca pra acompanhar O Zaca mandou benzão Mas cara, esse tacuarau aqui, velho, muita subida desistida, né? Nossa, eu senti Um salve desse, cara Senti, velho, senti Parece trilha É E outra, né? A gente começou a correr meio tarde O sol já começa a pegar, mas tá bom Foi bem Já tamo parando aqui na frente da Bike Fun E Vamos pegar a recompensa agora Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto